É desnecessário dizer que a maioria dos edifícios que você vê por aí não tem nada de especial. Colunas de pedras, paredes de tijolos, já vimos tudo isso antes. Mas existem algumas construções que deixam a imaginação correr solta. Atômium Elevando-se sobre Bruxelas, na Bélgica, o Atômium foi construído para servir como peça central da Expo 58. Sua forma foi inspirada na de átomos de cristais de ferro. O prédio agora serve como museu e a esfera mais alta oferece uma vista impressionante da cidade. The Community Bookshelf A Biblioteca Pública de Kansas City, no Missouri, Estados Unidos, é uma parada obrigatória. A frente do edifício é revestida por enormes lajes de concreto que se assemelham a 22 livros diferentes, variando de histórias infantis a romances e obras de filósofos gregos. O Forno Solar Odeilo Parecendo um prédio de escritórios que foi chutado por um gigante, o Forno Odeilo, no sul da França, é um enorme refletor solar usado em experimentos científicos. Em um dia claro, pode produzir temperaturas de 3.500 graus Celsius usando apenas o sol. O Edifício Elefante A primeira vista, esse arranha-céu em Bangkok, na Tailândia, se assemelha a uma letra M gigante. Olhe com mais atenção e você notará as presas, olhos, orelhas, tronco e cauda de um elefante enorme. Oficialmente conhecido como Chang Building, este arranha-céu paquiderme detém o recorde de maior estrutura em forma de elefante do mundo. Lucy, o Elefante Como estamos falando de elefantes, Lucy, o Elefante, foi construído em 1881 como sede de uma empresa imobiliária em Margaret City, Nova Jersey. Lucy foi um dos vários edifícios de elefantes projetados pelo mesmo engenheiro, mas é o único que sobrevive até os dias atuais. Habitat 67 Localizado em Montreal, no Canadá, o Habitat 67 é um complexo de apartamentos que se assemelha a centenas de cubos empilhados aleatoriamente uns sobre os outros. Os apartamentos variam em tamanho e layout, desde cubos de quarto individual a condomínios maiores, feitos com até oito blocos conectados. Casa do Penedo Na zona rural portuguesa, você encontrará o que parece ser uma casa do campo encantadora, aninhada entre três pedras enormes. Isso não é um trabalho de Photoshop, mas sim uma casa de verdade, inspirada na série norte-americana de desenho animado, os Flintstones. Museu Guggenheim Esta maravilha de calcário e titânio tem vista para o estuário de Bilbao, na Espanha. O exterior consiste em paredes curvas e inclinadas que se dobram em direções aparentemente aleatórias. O melhor ângulo para se ver um museu é do outro lado do rio, e o titânio curvado proporciona uma visão imponente à noite. Casa Nautilus Você não esperaria ver uma concha de moluscos gigante nos subúrbios, mas é exatamente isso que poderá descobrir nos arredores da cidade do México, em Naucalpan. Esta linda casa é feita de concreto moldado, e seu interior realmente se parece com algo que foi cultivado em vez de construído. Casa Curvada Chamada de Gziv Domek, em polonês, a Casa Curvada faz jus ao seu nome. Essa estrutura retorcida faz parte de um shopping center na pequena cidade de Sopot, na Polônia. Seu visual inusitado foi inspirado nos desenhos dos ilustradores poloneses Jan Shantze e Per Dalberg. Walkie Talkie O número 20 da Fanchard Street, também conhecido como Walkie Talkie, fica localizado em Londres, na Inglaterra. O prédio, de forma estranha, apresenta vários restaurantes nos andares superiores, e um parque chamado Sky Garden, no último andar. Haynes Shoe House Localizada na pequena cidade de Helen, na Pensilvânia, a Shoe House foi construída por um vendedor de calçados em 1948. Ela foi projetada como uma combinação de propaganda e propriedade de aluguel, mas também abriga várias pequenas empresas. O edifício Longaberger Basket Você consegue pensar em uma maneira melhor de anunciar do que criando um negócio semelhante ao seu produto? Essa foi a ideia por trás do Longaberger Basket Building, em Ohio. Atualmente, a cesta gigante não está sendo usada, mas há planos de convertê-la em hotel. A casa transparente A casa transparente, em Tóquio, no Japão, é perfeita para quem gosta mais de luz natural do que de privacidade. As paredes são completamente transparentes, quase não há paredes internas, e não há duas salas na mesma altura. Além disso, acho que quem vive lá não pensa em jogar pedra nos vizinhos. Porque, como diz o velho ditado, quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho. Você sabe. Wonderworks Se você estiver dirigindo por Orlando, na Flórida, poderá encontrar o que parece ser uma mansão branca virada de cabeça para baixo. Este é o Wonderworks, um museu de ciências interativo. Existem cinco destes locais espalhados pelos Estados Unidos, cada um com uma aparência singular. Kunsthaus Gras Se você já visitou o Museu de Arte Kunsthaus Gras, em Gras, na Áustria, é provável que não o tenha esquecido. Além da forma alienígena da galeria, a face oriental do edifício é coberta por 930 lâmpadas fluorescentes, que podem ser usadas para exibir filmes e animações na lateral do edifício. A Casa Dançante Esta Casa Dançante em Praga, República Tcheca, mais parece algo extraído de um filme do Tim Burton. Este edifício deu o que falar quando foi construído, devido às críticas de que brigava com a arquitetura dos edifícios da redondeza. A Biosfera de Montreal Assemelhando-se a um grande balão meteorológico de ficção científica, não tenho certeza se isso existe. Temos a Biosfera de Montreal, em Montreal, no Canadá. A enorme esfera foi construída para a Expo 67. Atualmente, abriga um museu interativo focado em sustentabilidade e meio ambiente. Eden Project Se você é um fã de cúpulas e a biosfera não foi suficiente, talvez você goste do Eden Project, em Cornwall, na Inglaterra. Essas enormes cúpulas de plástico contêm milhares de espécies de plantas e é a maior estrutura que abriga a maior floresta tropical artificial do mundo. Halgrinskirquia Localizada em Reykjavik, na Islândia, Halgrinskirquia, ou a igreja de Halgrimur, é a estrutura mais alta do país. Foi concluída em 1940 e recebeu o nome de um poeta islandês do século XVII. Edifício Selfridge Se você for a Birmingham, na Inglaterra, não deixe de conferir o Edifício Selfridge. Essa estrutura de aço e concreto é revestida com centenas de discos de alumínio. O edifício é algo para se ver, lembrando uma nave alienígena ou um apontador gigante. Waldspirral O Waldspirral, ou Floresta em Espiral, em Darmstadt, na Alemanha, é bonito de longe, mas só fica muito mais interessante quando você o olha de perto. O prédio listrado tem mais de mil janelas e nem mesmo duas são do mesmo tamanho e formato. Casas Cubo As Casas Cubo em Rotterdam e Helmond, na Holanda, são tudo menos típicas. Cada cubo é inclinado em um ângulo de 45 graus e empilhado, criando um espaço interessante e eficiente. O Palácio Ideal O Palácio Ideal é uma estrutura estranha, semelhante a um castelo em Alte-Rives, na França. Foi construído a partir de pedras encontradas por uma única pessoa ao longo de 33 anos e quase parece que foi cultivado em vez de construído. Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pesca Quando a Índia decidiu construir um novo escritório regional para o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pesca, eles poderiam ter se contentado com qualquer prédio de escritórios monótono. Em vez disso, construíram esse peixe gigante de metal na cidade de Hyderabad. Sharp Center for Design Essa estrutura quadriculada faz parte do Ontario College of Art and Design e abriga dois andares de salas de aula, escritórios e outras instalações. Estudar lá deve contribuir para se ter uma experiência memorável durante a faculdade. Casa del Guarda Se você estiver em Barcelona, na Espanha, vale a pena conferir a Casa del Guarda. Foi construída para se assemelhar a uma casa em tamanho natural feita de biscoito de gengibre e é um dos edifícios que ladeiam a entrada do Parque Güey. Templo de Lotus Como o nome indica, o design do Templo de Lotus inspirou-se na flor de lótus, não no carro de corrida lótus. Brotando do solo em Nova Delhi, na Índia, o Templo de Lotus foi construído com 27 pétalas de concreto. Market Hall Localizado em Rotterdam, na Holanda, o Market Hall é provavelmente o mais próximo que um edifício já chegou de ser um caleidoscópio. Essa estrutura colorida serve como uma combinação de prédios de escritórios, complexo de apartamentos e garagem. Casa Milá Também conhecida como La Pedreira, essa impressionante estrutura em Barcelona, na Espanha, lembra uma montanha com janelas arredondadas que evocam a imagem de cavernas naturais. O terraço da cobertura é conhecido como Jardim dos Guerreiros, pelas muitas chaminés que se assemelham a cavaleiros com suas armaduras. Estádio Olímpico de Montreal Apelidado de Big O, esse estádio foi construído para os Jogos Olímpicos de Verão de 1976. É famoso não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas pelo teto conversível e a torre curva icônica que se ergue sobre o estádio. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.